Abertura Abrimos a porta de Madeira Venha Com o perfil cansado de esperas impossíveis Dentro desenhados em sombra sem dor Dormitavam rostos parados de antigamente Os carros de bois, de rodas de madeira Tecidos em vinho de broado de aranhas De olhos pardos e vazios de surpresas Vitavam-nos sem pressas e com certa dureza Insala de tudo um pau velho E o cheiro a folhagem Que por baixo dos nossos pés Formam uma cama de ácaros Onde há décadas os corpos não se gozam Em cima do carro de Madeira ruída Com o bíblos de estimação Os jogos antigos dos bois que já foram A história em esses campos em exposição Exala de tudo um pau velho E o cheiro a folhagem Que por baixo dos nossos pés Formam uma cama de ácaros Onde há décadas os corpos não se gozam 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 Abrimos a porta a Madeira velha Amém